Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Gilberto. Nesse vídeo eu vou responder a questão 11 da Olimpíada Brasileira de Matemática, no caso aí do nível 3, os alunos que realizaram a prova hoje, do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. E caso goste do conteúdo, compartilhe para ajudar o canal a crescer. Deixa nos comentários o que você achou da resolução e como que você chegou à resposta correta, ok? Bom, acompanhe comigo a leitura, por favor, aqui. Os atletas André, Bruno e Carlos correm sempre a uma velocidade constante. Em uma corrida de 100 metros, André deu a Bruno uma vantagem de 20 metros e eles chegaram juntos. Em uma corrida de 400 metros, Bruno deu a Carlos uma vantagem de 20 metros. E também chegaram juntos. Quantos metros de vantagem André vai ter que dar para Carlos para que eles cheguem juntos em uma corrida de 800 metros? Bom, então vamos começar a separar algumas coisas. Como, por exemplo, nós vamos chamar aqui a primeira parte aqui, ó. Vamos chamar aqui, ó, de velocidade A, que vai ser a velocidade do André, velocidade B, que vai ser a velocidade do Bruno e a velocidade C, que vai ser a velocidade do Carlos. Bom, voltando aqui, ó, eu posso falar que a velocidade de A, que é a velocidade do Carlos, isso aqui foi igual a 100. Podemos dizer que a velocidade de B, que foi a de Bruno, isso aqui foi igual a 80. Depois podemos colocar no item 2 aqui, ó, a velocidade de Bruno, isso aqui foi igual a 400. E já a velocidade de Carlos, já que deu a vantagem para ele de 20 metros, foi igual a 380. E já no item 3 aqui, vamos colocar mais uma coisinha aqui para ajudar a gente. No item 3, podemos dizer que o que nós precisamos pesquisar é a velocidade de André. vai ter que ser igual a 800. E já a velocidade de Carlos, nós vamos ter que falar aqui que é 800 menos X, é o que nós vamos ter que descobrir. Bom, vamos fazer isso aqui por proporção, razão em proporção. Podemos dizer aqui que a velocidade de C dividido pela velocidade de A, isso aqui vai ter que ser igual a multiplicação da velocidade de Carlos pela velocidade de Bruno multiplicado, que eu vou usar o pontinho aqui, pela velocidade de Bruno dividido pela velocidade de André. Bom, colocando aqui os valores, nós vamos ter aqui 380 multiplicado por 80 dividido por 400 vezes o 100. Isso aqui vai ter que ser igual a 800 menos X dividido por 800. A princípio, eu não vou multiplicar ninguém por enquanto, eu vou só reescrever essa parte aqui, vamos colocar aqui embaixo. Então, temos 380 vezes 80. Percebam que esse 800, ele está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vamos colocar aqui, ó, vezes 800. Tudo isso aqui sobre 400 vezes 100. Isso aqui vai ter que ser igual a 800 menos o X, que é o que nós temos que descobrir. Bom, lembrando que em uma fração, sei lá, por exemplo, 2, vamos colocar 20 vezes 4, sei lá, dividido por 5, vezes 2. Bom, eu posso simplificar aqui esse 4 com esse 2, que é dividir em cima e embaixo por 2. Então, aqui ficaria 2, aqui ficaria o número 1, só para vocês entenderem o que vai ser feito ali daqui a pouco. Aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1, já que eu dividi em cima e embaixo por 2. Eu posso simplificar aqui esse 20 com esse 5, ou seja, eu vou dividir o 20 por 5, que vai ser igual a 4, e o 5 dividido por 5, que vai dar igual a 1. Então, se eu reescrever isso aqui, eu vou ter que 4 vezes 2, e aqui embaixo vai ser igual a 1. E aí, 4 vezes 2, isso aqui vai ser igual a 8. Tá? É uma forma de resolver a conta mais rápido do que multiplicar para depois dividir, dá muito trabalho. De uma forma geral, poderíamos falar que 20 vezes 4 daria 80. E 5 vezes 2, dá 10. E aí, fazendo a divisão de 80 por 10, vai ser igual a 8. Então, a gente pode simplificar a fração, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, que não vai dar diferença nenhuma. Deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui, vamos pegar aqui em vermelho, para vocês entenderem o que vai ser feito. Bom, então aqui eu vou dividir por 10 em cima, por 10 embaixo, então eu posso cortar esse zero. Vamos dividir mais uma vez por 10, então eu posso cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Mais uma vez, vamos dividir por 10, vamos cortar esse zero e esse zero aqui. E mais uma vez, vamos dividir por 10, em cima e embaixo, vou cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Vou trocar aqui de novo de cor, e vamos reescrever como vai ficar esse negócio. Então, aqui eu tenho 38, multiplicado por 8, multiplicado por 8, embaixo, nos restou o número 4. Isso aqui é igual a 800, menos o valor do x. Bom, agora nós vamos simplificar novamente, vamos trocar aqui de cor. Vamos simplificar novamente. Agora, então, eu vou dividir em cima e embaixo por 4. Quando eu dividir o 4 por 4 aqui embaixo, vai ser igual a 1. Quando eu dividir o 8 por 4, isso aqui vai ser igual a 2. E vamos reescrever esse negócio, ver como que vai ficar. Bom, teremos aqui, então, agora em cima 38, multiplicado por 8, e depois multiplicado por 2. Isso aqui vai ter que ser igual a 800, menos o valor do x. Bom, 38 vezes 8, vezes 2, vamos fazer aqui a conta aqui, 38, vezes 8. Temos que 8 vezes 8 é 64, coloco o 4 e vai o 6 aqui em cima. 3 vezes 8, 24, 24 aqui com 6 dá 30. Agora, vamos multiplicar por 2. Temos, então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, dá 0. E 2 vezes 3, que dá 6. Então, aqui nós temos, desse lado de cá, deu 608. Isso aqui é igual a 800, menos o valor do x. Vamos continuar essa conta aqui em cima. Bom, como aqui o nosso x está negativo, então, eu vou passar o nosso x para cá. O 800 que está lá, nós vamos reescrever ele. É 608. Por que eu coloquei só 600 aqui? Ok. E como o 608 está positivo, vai passar para o lado de cá como negativo. 608. Então, temos que o x vai ser igual. Fazendo aqui a nossa subtração, vamos fazer aqui nesse cantinho, 800, subtraído de 608. Bom, aqui não pode, né? Vai ficar pegando emprestado do próximo, depois do próximo. Vai ficar 10. 10 subtraído de 8 dá 2. Aqui nós temos agora... Vai sobrar aqui 9, no caso, né? Já que não precisa fazer mais nada. Eu emprestei para o outro. E aqui ficou, então, como eu emprestei, ficou 7. 7 menos 6 vai ser igual a 1. Então, temos que x é igual a 192 metros. Então, nós temos aí, como resposta correta, a letra E. Espero que você tenha acertado nessa questão. Deixa nos comentários o que você achou da resolução. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.